E aí Marcela, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tudo certo. E aí, do meu lado aqui tá tudo bem também? Pra você aí? Aqui pra mim tá tudo bem. Perfeito. Gente, é o seguinte, antes da gente tirar os comentários aqui, pra gente não perder o foco, que essa live, ela assim, é super relevante, principalmente pro momento que a gente tá vivendo. Não sei se você conhece a Marcela ainda, vou pedir pra ela se apresentar aqui. Mas como eu estou sendo anfitrião dessa live, e logicamente vai vir seguidores aí da parte da Marcela, você prefere que eu me apresente primeiro ou você se apresenta primeiro? Como que você prefere? Faça as honras, pode se apresentar. Tá bom. Antes disso, galera, deixa eu pedir um negócio muito sério. Porque, logicamente, né, eu e a Marcela, a gente toca em alguns assuntos que é meio polêmico, né, assim. E, infelizmente, o Instagram acaba não entregando o nosso conteúdo pra todas as pessoas que realmente precisam receber o nosso conteúdo. Então, peço pra você, por gentileza, vai aqui nesse aviãozinho aqui, envia pro máximo de pessoas que você conseguir, porque eu creio que essa live vai ser muito edificante. Não estaremos aqui pra falar de partido A ou partido B, a gente tá aqui pra expor ideias, ideias baseadas na palavra de Deus, porque tanto eu quanto a Marcela somos cristãos, acreditamos na Bíblia como o nosso manual de vida e a palavra de Deus. Então, compartilha aí pra geral. Ah, Ab, não, mas eu conheço uma pessoa que é de esquerda e não crê na Bíblia. Compartilha também, porque a gente vai colocar fatos históricos, a gente vai falar sobre filosofia, sobre tudo aquilo que vai entrar nesse assunto. Então, é isso. Primeiramente, antes, pras pessoas entenderem aqui, vamos colocar o título, né, todo mundo... Isso. Quem coloca aí nos comentários, por gentileza, pra gente fixar aqui? Não sei se vai dar pra fixar, né, porque a gente vai tirar o comentário. Não, mas eu acho que dá. Acho que dá, né? Ó, coloca aí pra mim, alguém coloca aí. Por que a esquerda é perigosa para os cristãos? Que eu vou fixar o seu comentário aqui. Coloca aí, coloca aí. Coloquei, tô colocando aqui, ó. Põe aí, Marcelo. Deixa eu ver. Vamos lá. Fixar comentário. Pronto. É isso. Então, Marcela, deixa eu fechar o comentário, né, deixa eu ver se vai sair aqui. Pera aí. Desativar os comentários. É, vai sair o título, mas tudo bem. Não, ficou? Tá lá, ó. Ficou? Uhum. Não, então tá. Se ficou, ficou. É que pra mim não tá aparecendo. Mas se ficou, ficou. Mas, Sérgio, então vamos lá. Vamos iniciar essa live. Se apresente aí pra galera. Você não ia se apresentar? Eu não ia se apresentar primeiro, então. Eu sou o Abner. É, vai lá. Eu sou o Abner Viana. Sou o Abner da Nátaly. Sou esposo da Nátaly. Sou pai do Judá. Tenho 28 anos. Graças a Deus. Deus tem me dado, né, a internet pra pregar o evangelho. Não somente na internet. Eu tenho isso como propósito de vida. Eu tenho quatro anos que Jesus entrou na minha vida, que eu dei a oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente tem um coração duro. A gente não dá a oportunidade pra Jesus entrar na nossa vida. Então eu sou convertido há quatro anos. Entendo que a Bíblia é o meu manual de vida. E por esses dias, acabei conhecendo a Marcela através da minha esposa. Que tem uma história aí que todo mundo que acompanha ela conhece. Minha esposa era feminista. Acabou através de Jesus. Porque só Jesus, muitas das vezes, pra tirar essa sofisma, essa mentira. Porque a gente vive hoje, infelizmente, uma cegueira. Não somente no meio dos cristãos, mas do mundo, né? Então, a partir disso, acabei conhecendo a Marcela. E acredito que, assim, a gente vai conseguir trazer um conteúdo muito relevante aqui. Eu estou, graças a Deus, aí pra honra e glória do Senhor Jesus. Iniciei minha faculdade de teologia, aos 28 anos. Vou aprender muito aqui de ciências sociais. Eu estou ligado. Porque é muito um assunto que a gente vai falar. Mas é isso, praticamente. Mais conhecido como Abinão aí, beleza? Abinão. Então tá. Me apresentando. Meu nome é Marcela Brito, né? Você falou, Marcela Brito vai vir aqui. Agora eu mudei meu usuário do Instagram. Marcela Taquerara. Então, o que confuso? Será Marcela Brito ou... Taquerara de casada. Taquerara de casada. É porque o Brito era o que eu já usava antes e eu acabei deixando. Só que muita gente... O meu Your Name era Brito. E aí, muita gente me confundia com a Mariana Brito. Que já é famosa. Mas eu vou confessar um negócio. Eu não falei Taquerara, porque eu fiquei com medo de errar seu nome. Então, eu já fui no Brito, só que era mais fácil. É mais fácil, é verdade. Tá, então. Meu nome é Marcela Brito Taquerara. Eu sou cristã, mãe, esposa, dona de casa. Estudo o movimento feminista e as questões que envolvem esse movimento já tem alguns anos. São muitas questões que perpassam o movimento feminista. Muitas vezes pode parecer que não, que é uma coisa simples. Aqueles discursos que nós escutamos na mídia, né, sobre ser uma questão de direito das mulheres. E a gente, estudando, vê que tem muita coisa por trás. Tem uma questão de revolução sexual, de aborto, enfim, muitas coisas. E cada ramificação dessa eu tenho me dedicado há alguns anos a estudar. Então, é bastante conteúdo. E acaba que quando a gente começa a estudar isso, a gente acaba caindo também no colo do marxismo, da esquerda. Essas coisas estão interligadas. Muitas pessoas de direita, agora, durante os debates, a gente viu, repetindo várias vezes a Simone Tebbit, por exemplo, que ser feminista não tem nada a ver com ser de esquerda. Mas aí, quando a gente vai buscando mais fontes e vendo o que as próprias teóricas do movimento feminista pensavam, a gente vê que muitas vão discordar aí. Então, por isso, acaba que eu também tenho um pouco de estudo nessa questão que é o que a gente pretende tratar hoje, né? A questão do esquerdismo, a questão de quais são as diferenças entre esquerda e cristianismo. Dá pra ser os dois? Não dá? Como que é? Enfim, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Gente, logicamente, vou falar mais uma vez, né? A gente não está aqui pra atacar pessoas, tá? A gente está aqui, primeiramente, pra fazer com que caiam as escamas, porque muitos hoje, a gente vive um cristianismo que é modinha. Eu me converti há quatro anos, mas eu sou, assim, eu tenho 28 anos, mas pra mim, ser cristão, antigamente, era chacota. Era aquele cara que andava de terno e gravata, gritando no meio da rua, com a Bíblia debaixo do braço, só que hoje, não. Muitas pessoas se dizem ser cristã porque ser cristão, hoje, virou moda. E muitas pessoas têm confundido o verdadeiro cristianismo, aquilo que Jesus nos ensina através da palavra, com algo, um estilo de vida barato, onde as pessoas, geralmente, não precisam se arrepender, onde a gente se diz ser cristão e a gente concorda com o pensamento abortista. A gente se diz ser cristão... A gente não, né? Eu não concordo com isso, já falo logo. Mas tem muitas pessoas que dizem ser cristã e concordam com ideologia de gênero, concordam com, muitas das vezes, né? Tudo isso que a gente tem falado aqui, com feminismo, e é algo que não condiz com a palavra de Deus. Abinão, eu tô nessa live e eu não creio que a Bíblia é verdade absoluta, que é palavra de Deus. Tudo bem, fique até o final dessa live, porque se terminar essa live, você fala assim, Abinão, eu continuo sendo cristão e de esquerda. Uma coisa é certa que eu falei num vídeo e deu o que falar. Recebi um monte de comentário, um monte de gente falando assim, quem é você pra falar se eu sou cristão ou não? Não julguei. Não julguei. Recebi um monte... E, sinceramente, a gente vive... Hoje, a gente fica naquela, né? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus com isso? Porque a gente vê, muitas vezes, a gente condena a militância, né? Porque é uma militância, hoje, revolucionária. E, muitas das vezes, hoje, o cristão, ele tá sendo silenciado. Por quê? Hoje, você se posicionar com o seu ponto de vista, com aquilo que você acredita, você é taxado como o fariseu, você é taxado como o fascista, você é taxado até como o genocida, né? Por defender um partido político. Isso é muito sério. E eu já queria entregar essa bola pra Marcela o seguinte. Marcela, tem como um cristão ser de esquerda? Explica pra gente, porque eu quero entender. Eu quero entrar, hoje, nessa live, como uma pessoa leiga. Eu não sei o que é cristianismo e eu não sei o que a esquerda representa. Então, tem como ser um cristão de esquerda? Então, Abner, a gente estava conversando, né? Sobre, mais ou menos, o caminho que a gente percorreria nessa live aqui. E falar sobre cristianismo e sobre esquerda é um assunto muitíssimo complexo, porque é claro que muitas vezes a gente usa de recursos pra sintetizar o conteúdo, pra passar a informação de uma forma simples, de acordo com o espaço, o tempo que a gente tem. Outro dia desses mesmo, eu fiz um post falando por que tudo que o cristão, acho que se chama tudo que o cristão precisa saber pra não votar em comunismo. Uma coisa assim. E aí, disseram que o meu post era raso, era muito simplista. Mas, veja, eu tenho dez fotos. É tudo que eu consigo fazer. É dez fotos. Eu não tenho como fazer um argumento super complexo. São livros e livros que a gente lê pra entender todo o pensamento por trás do que é a esquerda. A própria esquerda tem inúmeras ramificações. A gente tem o comunismo, tem o socialismo, tem o progressismo. E o próprio cristianismo também. Se a gente for falar de cristãos, a gente tem protestantes, católicos, anglicanos. E aí, dentro do protestantismo, várias ramificações. Dentro do catolicismo, tem os ortodoxos, tem os avivalistas agora, né? Então, assim, são muitas ramificações. Então, o que eu achei mais interessante a gente conversar nessa live? A gente partir do pressuposto, daquele pressuposto cristão, onde todas as denominações vão concordar. É nisso aqui que a gente concorda. Até indico aí um livro pra quem quiser ler. É de um autor protestante, mas ele faz justamente uma defesa do que é o cristianismo puro e simples, né? Que é do C.S. Lewis. Indico aí pra vocês, quem quiser ler esse livro, que ele sintetiza muito bem o que é o pensamento cristão. Mas, então, eu tentei trazer em alguns tópicos aqui pra gente, pra gente comparar o que é o pensamento cristão e o que é o pensamento de esquerda. Pra gente tentar, de alguma forma, pensar se será que não tem na esquerda realmente alguma coisa que a gente concorda. Talvez tenha algum ponto que a gente ache interessante, que a gente concorda. Talvez não dá pra se ligar em tudo, mas a gente consegue se ligar em alguma coisa. Então, é esse exercício aqui que eu gostaria de propor. Então, partindo aqui do primeiro ponto, né? Pra gente, vamos pensar qual é a primeira coisa de todas que todos os cristãos acreditam. Deus criou o mundo. Essa é a primeira coisa. Eu até gostaria de conseguir colocar a foto aqui pra vocês, que eu bolei um esqueminha aqui, que eu até mandei pro Abner, mas eu não sei como colocar a foto aqui. Isso meia senhora nessas tecnologias, então eu não vou tentar. Mas, enfim. Eu acho que só dá quando é uma live sozinho, entendeu? É, eu acho também. Mas, enfim. Então, a primeira verdade que nós acreditamos. Deus criou o mundo. Por exemplo, para a esquerda, e aqui, entendam uma coisa. Quando eu falo para a esquerda, eu não estou me referindo à crença pessoal de uma pessoa da esquerda. Porque, por exemplo, se eu tenho um candidato que ele é ateu, ou seja, eu discordo completamente dele. Ele é ateu. Mas, ele defende várias pautas das quais eu também defendo. Ele acredita em várias coisas das quais eu também acredito. E ele está disposto, apesar de ser ateu, a defender pautas que eu também acredito. Não me importo com o ateísmo dele. Da mesma forma que, quando eu vou em um hospital, eu quero fazer uma cirurgia, que nem faz dois meses que eu fiz uma cirurgia, mais ou menos. Eu não perguntei qual que era a religião daquele médico. Eu não sei. O que me interessava era. Ele estava disposto a fazer o procedimento que eu precisava fazer. Ele era bem capacitado para isso. Então, esse era o meu ponto. Então, quando eu falo esquerda aqui, eu não quero que vocês pensem em Lula. E, quando eu falo em cristianismo aqui, eu também não quero que vocês pensem em Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Bolsonaro não é exemplo de cristão. Isso mesmo. Não é exemplo. Vamos já colocar isso às claras. Bolsonaro não é exemplo de cristão. Só cortando você rapidinho, porque as pessoas entendem que, quando a gente apoia um governo, a gente está apoiando pelaquela pessoa se diz ser cristã. E ela é totalmente aquilo que Cristo é. Infelizmente, Jesus não está sendo candidato a presidente. Infelizmente, apóstolo Paulo não está sendo candidato. Se for, seria mais fácil. Mas a gente está elegendo um cara que vai nos representar com os nossos princípios e valores. É isso. Então, assim, as pessoas entendem, né? Vou te falar uma coisa. Se eu fosse candidato a presidência, provavelmente eu discordaria de mim. Entendeu? Porque é como você falou. Há um tempo atrás, você vivia um tipo de cristianismo. Hoje, você vive de outra forma. Há um tempo atrás, você via os cristãos de uma forma. Hoje, você vê de outra. Nós, como seres humanos, mudamos. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Então, não é a atitude pessoal, da vida pessoal que nós estamos falando aqui. O que eu estou querendo comparar é o que, em essência, o cristianismo é. Pode ser que tem gente que sai fora disso e cria aí uma heresia, certo? Por exemplo. Vai ter cristão que vai dizer que Deus não criou o mundo. Pode ser. Mas a base, o normal, digamos assim, é acreditar que Deus criou o mundo. Então, aí, em contrapartida, o que nós temos na esquerda, né? O que eles acreditam? Que o mundo surgiu do caos. Foi aquela questão da explosão, o sopa cósmica, enfim. Aí, cada um tem a sua interpretação. De novo, o importante é que não estou criticando o ateísmo em si. Nem todo ateu é de esquerda. Mas toda pessoa de esquerda, se ela é fiel à ideologia, se ela é fiel àquilo que está nos escritos e defende aquilo que a esquerda defende, a esquerda raiz, digamos assim, ela tem que ser ateu. Ela precisa ser um ateu. Por isso até eu toquei na... Perdão. Por isso até eu toquei na questão que a gente precisa entender. Quando a gente fala assim, ou você é cristão ou você é esquerdista, a gente está trazendo a essência dessas duas coisas. Porque muitas pessoas falam que são cristã e defendem fulano de tal, que é de esquerda, e muitas das vezes não sabem o que significa a raiz daquilo. Eu tenho até como exemplo a minha própria esposa. Minha esposa dizia ser feminista e quando ela começou a entender o que era realmente o feminismo raiz, ela abriu os olhos, porque não era nada daquilo que ela acreditava. Então é isso que a gente está querendo trazer aqui para vocês. Vamos lá, continua. Isso. Então, indo assim para um segundo ponto, para a gente não se delongar muito, o segundo ponto muito importante para a gente. Então a gente já tem uma visão diferente aqui. Para o cristão, Deus criou o mundo. Para o esquerdista, o mundo surgiu do caos. Pode parecer para vocês que isso não faz diferença nenhuma. Mas no decorrer, as consequências, eu costumo repetir isso incansavelmente nas minhas redes sociais, que ideias têm consequências. E nesse caso aqui, quando a gente traz esse ateísmo para dentro da política, transforma o ateísmo em uma filosofia política, em uma forma de governo, isso tem implicações. Porque, por exemplo, quando a gente vai então para o homem, na visão cristã o quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso torna o homem digno. A dignidade do homem, ela não está relacionada para o cristão, ela não está relacionada a um utilitarismo. Ah, ele tem valor porque ele é presidente. Ah, ele tem valor porque ele é capaz de jogar futebol como ninguém. Ah, ele tem valor porque ele é homem. Mulher não tem valor. Não. Homem e mulher foram criados em mais semelhança de Deus. Isso torna todos os seres humanos com a mesma dignidade. Diferentes, né? Homens são diferentes de mulheres. Mulheres são diferentes entre si. Homens são diferentes entre si. Enfim, o indivíduo é único. Ele é diferente. Mas a dignidade é igual. Para a esquerda, né? Esquerda raiz, em essência. E aqui eu estou usando principalmente, se eu fosse mencionar para vocês aqui, uma fonte. Ah, eu quero conferir o que você está falando. Não acredito nada disso. Você está falando uma besteira. Se vocês querem uma fonte, eu indicaria o Manifesto Comunista, que foi escrito por Karl Marx. A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, que foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, que é um livro que, eu costumo dizer até que é o primeiro livro feminista, porque ali eles já começam a desenrolar um pouco dos pensamentos feministas que a gente vê hoje em dia na modernidade. Mas, enfim, esses são dois livros básicos que eu poderia indicar. E aí, tem vários outros, mas esses dois já dá para entender o que eu estou querendo explicar aqui. Então, para o esquerdista, o homem, ele não possui dignidade em si mesmo. O homem, ele não passa de um animal. E ele pode ser utilizado conforme a sua utilidade. Por que que isso importa para a gente, cristão? Porque, por exemplo, o bebê no ventre não é digno. Então, assim, para o cristão, não importa o estágio de vida em que o ser humano está. Não importa se ele tem uma semana de vida ou se ele tem 80 anos de vida. Todos têm o mesmo valor porque têm a mesma dignidade. No momento da fecundação, a nova vida é gerada e essa nova vida já possui a imagem e semelhança de Deus. Já para o esquerdista, não. Para o esquerdista, a pessoa pode ser utilizada. Então, por isso que a gente vê, talvez mais para frente a gente tenha tempo de falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por isso que a gente vê, nas revoluções comunistas que aconteceram ao longo do tempo, várias pessoas que eram consideradas inimigas, várias pessoas que eram consideradas inúteis, elas simplesmente eram assassinadas. Pessoas que não tinham mais força de trabalho, né? Se a gente for aí dar um chute, porque existem muitas controvérsias quando diz respeito a um número específico em relação à quantidade de pessoas que foram vítimas do comunismo nos últimos séculos. Existe muita controvérsia sobre esses números porque, em países comunistas, geralmente a mídia, os jornais, enfim, tudo isso é censurado, é controlado pelo Estado. Então, o número que você recebe é um número fornecido pelo Estado. Como que você vai confiar nisso? Não tem como. Mas existem muitas controvérsias, mas, no modo geral, um número conservador, chutando baixo, cerca de 100 milhões de pessoas foram assassinadas, né? Juntando ali a Revolução Russa, a Revolução da China, a Revolução no Camboja e a Revolução em Cuba. Cuba aqui do nosso ladinho, né? Nossos vizinhos. E eles vivem essa ditadura até hoje, já faz mais de meio século que essa ditadura está funcionando. Inclusive, até uma curiosidade aqui, durante agora esse período eleitoral, eu vi uma candidata ao governo do Piauí e ela disse abertamente, durante o debate, falou Minha gente, Cuba é maravilhoso, em Cuba tudo é lindo, é por isso que eu quero trazer o socialismo para o Brasil, porque eu quero que o Brasil vire uma Cuba. Curiosidade para vocês. Em Cuba, se você vai comprar um jornal, jornal, né? Hoje em dia, no Brasil, a gente nem usa mais jornal, não existe nem banca mais de jornal, mas, enfim, lá tem. Se você for comprar um jornal, o jornal de semana passada custa o mesmo preço do jornal de hoje. Tipo, não é mais barato o jornal de semana passada. Sabe por quê? Porque o cubano, ele não compra jornal para ler o jornal. Ele compra jornal porque ele usa como papel higiênico. Porque não tem jornal no país, eles não têm jornal no país, não tem papel higiênico no país, aliás. Não tem. Falta produto de higiene básica, tem tráfico de sabonete e shampoo. Se você for viajar para Cuba e falar com algum cubano, e muita gente vai para lá de forma clandestina porque a maioria das pessoas em Cuba moram em albergues que são comunitários, né? As pessoas moram juntas em albergues comunitários. E esses albergues, assim, são espeluncas, cheias de rachadura, podendo cair a qualquer momento. Uma situação triste mesmo. Eu recomendo para vocês, tem no YouTube um documentário do SBT. É um documentário até bem viesado, assim, eles passam pano para muita coisa de Cuba. Então, assim, vocês não podem me acusar de estar sendo, ai, direitista e mandando eu assistir um documentário de direita. Não! É um documentário bem viesado até. Mas você vê o repórter indo na casa das pessoas. O lugar que as pessoas moram são albergues enormes. Então, tem vários quartos, as pessoas moram em comunidade. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o comunismo vem daí. De vida comum. Morar em comunidade. Ou seja, tudo é comum. Tudo é de todos. Não existe propriedade privada. Tudo é comum. Por isso, comunismo. Então, em Cuba, é assim que funciona. É, vários albergues, as pessoas moram juntas ali. Cada um num quartinho lá. Tudo apertado, caindo aos pedaços. E essas pessoas não podem receber visita em casa. Então, por exemplo, se eu tenho um parente em Cuba e eu quero ficar hospedada na casa desse parente, eu não posso. Essa pessoa não pode me receber. Porque a casa não é dela. É do Estado. Então, muita gente vai para Cuba de forma clandestina. E acaba ficando escondido na casa de pessoas. Tem gente que quer ir para lá passear, conhecer, enfim. Tem até um casal de mochileiro também. Que foi para Cuba, gravou um vídeo falando com a percepção que eles tiveram lá. E eles contam que eles traficaram lá shampoo. Levaram shampoo para trocar lá. Porque shampoo valia igual dinheiro. Não tem. Não tem mesmo. Então, tem tráfico de shampoo, tem tráfico de sabonete. Coisas básicas. Para vocês terem noção. Internet, Wi-Fi. Não tinha até alguns anos atrás. Não tinha. Digno. E pode ter, Marcela. Comente aí e a gente volta. Tranquilo. E pode ter muita gente que fala assim. Não, vocês estão sendo extremistas. O Brasil está longe de chegar perto de Cuba. A gente tem papel higiênico aqui. A gente malemata. O tráfico que a gente tem aqui é de cigarro paraguai. Aqui o Brasil. Está longe de faltar papel higiênico aqui. Está longe da gente morar do Estado. Tomar conta da nossa propriedade. Gente, vocês precisam entender que essa ideologia, esse pensamento, ele é sutil. Ele não é igual, muitas das vezes, eu falo assim, o cristão, muitas das vezes, não é estratégico na questão de pregar o evangelho. Porque a gente fala rasgado mesmo. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, acaba indo embora porque não concorda. Os caras, não. Eles entram sutilmente. Eles vão entrando nos filmes. Eles vão entrando nas novelas. Eles vão entrando nas escolas. Eles vão entrando na internet. Eles vão entrando através de governo, de político. Político, assim, eu falo assim, o mais baixo, de repente, um vereador. Alguma pessoa que você apoia que é da sua cidade. Eles vão entrando sutilmente com livros. Muitas das vezes, com coisas que até mesmo você não entende, mas está te doutrinando para chegar até essa situação, que é totalmente o extremo. Por quê? Quando chega numa situação dessa, igual Cuba, a mente da pessoa já está totalmente doutrinada. Ela não tem mais para onde correr. Os caras já dominaram tudo. E começa aos poucos. Então, a gente hoje vive... Não vive esse extremo no Brasil, mas a gente vive... Hoje, se você abrir um Netflix, quase 90% dos filmes são enviesados para a esquerda. Para tudo aquilo que muitas das vezes eu sei como cristão, você discorda. Mas você vê o filme, você não percebe. Hoje, você assistiu um filme da Marvel, cara. É um filme totalmente enviesado. É um filme relativamente para criança, mas você assiste o filme, é um herói que... Antigamente, o cara era o bam-bam-bam, era o forte, destruíra bandidos. Hoje, não. Ele pede perdão para bandidos. Hoje, é a mulher que tem que entrar como super-heroína porque o cara não dá conta mais. Então, eles são sutis. E é isso que a gente precisa perceber. É isso que a gente precisa entender, principalmente como cristão. E ter mais estratégia referente a isso. Então, continua, Marcelo. Então, eu devaniei aqui um pouco em Cuba, né? Que a gente estava falando dos tópicos ali, comparando o cristianismo com a esquerda. Mas é até bom isso, porque daí a gente já vai falando os tópicos e já vai enfiando um pouco da história no meio, né? Então, já comentei um pouco aqui da Revolução Cubana. Importante dizer aqui, né? Eu estou me referindo apenas aos malefícios que o povo cubano ainda enfrenta. Ainda, né? Porque eles vivem essa ditadura já há mais de meio século. Mas lembrando que, do início da Revolução Cubana até os dias de hoje, estima-se que cerca de 17 mil pessoas já foram assassinadas. Então, opositores do governo foram fuzilados. Inclusive, eu acho bem incoerente que muitos esquerdistas acabam nos acusando de xenofóbicos, racistas, preconceituosos e tudo mais. Mas veja, é justamente um entendimento cristão de que todos são dignos que podem acabar com qualquer tipo de preconceito, com qualquer tipo de discriminação. Isso não significa dizer que nós não vamos apontar e reprovar e dizer que nós acreditamos no que é certo ou o que é errado. Nós temos nossas convicções do que é certo e o que é errado. Isso é fato. Agora, você não vai ver em um púlpito de igreja, já que clamam tanto para que nós sejamos realistas, sejamos realistas, você nunca vai ver em um púlpito de uma igreja um pastor falando Ah, tem que fuzilar gay. Você não vai ver. A Revolução Cubana fuzilou gays. Che Guevara, que é amado pela esquerda, botava gays no paredão. Fuzilava. Não faz sentido isso para mim. E aí, a gente já poderia até entrar no próximo ponto que eu ia comentar entre a diferença de cristianismo e esquerda, é que para o cristão, o certo e o errado é bem definido, porque o Deus criador criou tudo, criou o universo, criou os seres humanos, e ele determinou como esses seres humanos devem viver, como as coisas devem acontecer. Para a esquerda, não existe certo e errado. Então, por isso que você vai ver esse discurso, não julgueis, Deus é amor. Gente, eu quero falar uma coisa de todo meu coração para você, e aqui, mesmo que você esteja odiando tudo que eu estou falando no sentido político, pensem apenas como cristão aqui uma coisa. Nunca, 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 na Bíblia você vai ver que alguém começou um ato de evangelização, tentando trazer outra pessoa para Cristo, falando do amor de Cristo, sem antes não falar sobre arrependimento. Só se arrepende, só se arrepende, aquele que tem consciência de que pecou. E só tem consciência de que pecou, aquele que sabe o que é certo e o que é errado. Se eu não sei o que é certo e errado, não tem como eu ter consciência do meu pecado. Se eu não tenho consciência do meu pecado, eu não tenho como perceber que eu preciso de um salvador. Se eu não tenho como perceber isso, eu nunca vou me curvar aos pés de Cristo. Eu vou me achar autossuficiente, eu vou me achar boa demais. E eu falo isso, assim, com muito temor, e ao mesmo tempo também pensando na minha própria experiência, porque meu marido, ele não era cristão, né? E ele se converteu justamente quando ele passou a ter esse entendimento. Ele se achava muito bom, ele se achava uma pessoa boa, Ele falava, poxa, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, né? Aquela coisa. Mas quando você começa a analisar o seu próprio coração e você vê que, como Paulo fala, se a lei não me dissesse, não cobiçarás, eu não saberia que eu sou pecador. Então, quando você começa a analisar o seu próprio coração e você vê que existe ali inveja, que existe soberba, que existe cobiça, Então, aí sim, você consegue se arrepender, porque você percebe que não tem como. Por mais que você não faça algo explícito, no seu coração vai ter alguma coisa que você precisa se arrepender disso. Então, todo evangelismo começa pelo arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. É por aí. Não é Jesus te ama. A placa de Jesus te ama no sinal não salva ninguém. Muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa está em pecado, o marido está espancando a esposa em casa, ele para no sinal e vê Jesus te ama. Ele, ai, como eu sou bom demais. Meu Deus, cara. Isso é muito real. Não é? Sim. Então, a gente... Pode falar. Pode falar. Pode continuar. Pode continuar. Então, a gente... Eu, como evangelista, eu sou uma pessoa... Eu amo, assim, pregar o evangelho. Eu amo falar do amor de Jesus para as pessoas. Só que, hoje, esse amor está totalmente deturpado. Porque, hoje, a gente pregar aquilo que é a verdade bíblica para as pessoas já é como se você não estivesse amando. Como se você estivesse julgando ou odiando. Sendo que, na verdade, a verdade bíblica, a verdade que traz o arrependimento é a maior prova de amor que alguém poderia ter. E isso que as pessoas não entendem. Não entendem que, assim, eu estou tentando te alertar de algo que eu já passei e me frustrei ou quebrei a cara. Quando a gente fala aqui sobre... Igual, por exemplo, algo que eu bato muito na tecla da legalização das drogas. Eu sou contra por quê? Porque eu já perdi melhores amigos de overdose de droga. Eu quase me perdi por causa de droga. Eu quase perdi primos para a criminalidade. Então, eu não posso virar e falar assim, não, pode legalizar sim, igual muitas pessoas batem burro comigo. Não, mas você não está pensando no cannabis medicinal. Quem quer, geralmente, que legaliza é para fumar, é para ficar louco. Dificilmente alguém que quer legalização fica de medicina, gente. Vamos cair na grava. É a mesma coisa da legalização do aborto, né? Ah, que tem mulheres que são estupradas. É raríssimo, é raríssimo, né? Quem quer legalizar, pede para legalizar, por conta da legalização em casos de estupro ser uma brecha, né? Porque se você pode matar um bebê inocente em casos de estupro, por que você não pode matar um bebê inocente em outros casos? Então, se você pode matar um bebê inocente, você pode matar, ué. Em qualquer caso. Então, na verdade, é uma brecha judicial isso aí. Porque, vamos ser bem sinceros, no Brasil, cara, no Brasil, meu, hoje você encontra... Eu moro em Carapicuí, velho, é bairro periférico. A gente vê pessoas fumando maconha na rua como se tivesse em Amsterdã. E hoje não pode prender mais o usuário. Então, meu, assim, o cara militar legaliza para eu fumar tranquilamente na rua, ele já faz isso. Então, é muita hipocrisia falar assim, eu quero legalizar por causa de medicina, sendo que é só para você poder comprar sua droga legalmente numa padaria. Só que o problema disso é que... Eu acho que é até mais que isso, sabia, Abner? Eu acho que é até também uma questão de não ser mal visto. É uma questão de virtude também. É uma questão de virtude. É, porque assim, uma coisa... Eles fumam, fumam, não estão nem aí, né? Eu já tive situações de eu ir com as minhas sobrinhas, que têm seis aninhos, em pracinha, aqui perto de casa, quando elas vieram me visitar, vou na pracinha levar elas para ir no balanço, escorregador, um pouquinho, brincar na areia, tá? Aquele fedor, né? Aquela coisa horrorosa. E assim, não tem vergonha, não estou nem aí. É um lugar de que sabem que vai muitas crianças, famílias, mas eles não se importam, não têm vergonha. No entanto, eles sabem que isso não é bem visto pela sociedade. Não é bem visto. Então, o que eles querem também é poder não serem mais mal vistos, né? Tem uma questão de virtude envolvida. Sim. Sim. Mas vamos lá, vamos prosseguindo. Vou continuando aqui, então. Pode continuar, porque é um assunto que, assim... Eu, igual muita gente, né, poderia falar, você está sendo hipócrita, porque você já foi um desses. Eu já fui um desses. Eu não tenho vergonha de falar. Mas hoje eu tenho um entendimento do mal que faz. Eu tenho um entendimento de quanto eu era aprisionado. Hoje eu sou livre. Igual as pessoas falam, o cristão, ele não é feliz, não pode fazer nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que eu não faço hoje, porque eu sou livre. Se eu quiser acender um baseado aqui, eu acendo e posso pedir perdão. Eu sei que eu estou pecando contra Deus. Mas eu sou livre. Eu não faço por quê? Porque eu sou livre. O problema que hoje, muitas dessas ideologias baratas de liberdade é um aprisionamento. Onde a pessoa não consegue sair e ela fala que é livre. Alguém que usa, fuma todos os dias. Alguém que bebe todos os dias. É uma pessoa viciada. Eu falava que não era. Nem o oficiado assume, né? Não assume. Não assume por quê? É a cegueira. É aquilo que a gente está querendo desmistificar aqui como não algo que a direita defende. É algo que é cientificamente comprovado que faz mal. Aí vem um doutor como Drauzio Varela incentivar a criança. Falar assim, ó, pense bem. Um baseadinho não mata ninguém. Mas como assim? É, e não é só uma questão de fazer mal, né? É uma questão também que está ligada com a criminalidade, né? Com certeza. 69% dos crimes são provocados por usuários de droga. Então, é uma questão que causa dependência química. Porque refrigerante faz mal. Vamos argumentar isso? Porque eu já ouvi isso muito, né? Refrigerante faz mal. Mas ninguém rouba a TV da mãe para comprar refrigerante, né? Tipo, é uma coisa muito diferente. É absurdo. Tipo, ninguém rouba todos os móveis de casa, né? Porque eu tenho caso na família também, que é assim, entendeu? A mãe deu um piscar de olhos, foi na esquina. Quando foi ver, sumiu a televisão de casa. Sumiu coisas de casa, entendeu? Porque o jovem catou pra usar. Ah, mas, Marcelo, ninguém rouba uma televisão para comprar maconha. Mas, meu amigo, a porta de entrada geralmente é álcool, é maconha, que é relativamente mais leve. Ninguém começa usando uma pedra de crack, meu querido. Isso vocês precisam entender. É brecha. Você vai abrindo uma brecha, um abismo vai puxando o outro. Porque a droga, ela é assim. Eu não sei se você... Eu creio que tem cristãos aqui que muitos deles não tenham usado droga. Mas a droga, ela, quanto mais você usa, mais você depende dela e maior quantidade você precisa. Vai chegar um momento que a própria maconha não vai fazer o efeito que ela fazia no seu primeiro baseadinho. É o que eu falo pra molecada. Eu não vou enganar vocês aqui. A gente ministra muito pra jovens e adolescentes. Eu não vou enganar vocês aqui porque o efeito, ele é bom momentâneo. Porque, senão, não viciava. Mas agora vocês precisam entender que é um abismo. Um abismo sem volta. E pro cristão isso é inadmissível. Eu vejo receber... Às vezes eu recebo em caixinha de perguntas. Mas crente pode fumar maconha? Gente, pelo amor de Deus. Você tem a oportunidade de viver em santidade. Porque Jesus falou. A gente precisa ser santo como ele é. Agora você vai ficar andando em cima do muro pra quê? Não faz sentido. Como eu costumo dizer pro meu filho, né? Não coloca o pé na beiradinha do inferno, né? Você afasta dele. Não vai ficar brincando de botar o pezinho ali. Pois é. Mas enfim, vamos continuar aqui então. Que a gente devaneia, né? Eu tava falando sobre a diferença do certo e errado. Para o cristão, então, existe certo e errado. E para a esquerda, não existe certo e errado. Então, vem toda aquela questão do não julgueis. E por isso que eles falam. Você não pode impor o que você acredita para as outras pessoas. Mas veja só. Não é impor o que eu acredito. É simplesmente escolher uma moralidade para seguir. Eu preciso escolher uma moralidade para seguir. Não existe sociedade neutra. Certo? Eu costumo até falar aqui para o meu filho, para o meu sobrinho, que a gente tá evangelizando. Eu costumo dizer que nós temos um buraco no coração do tamanho de Deus. Se você não coloca Deus nesse buraco, outra coisa vai ficar do seu lugar. Pensa que é mais ou menos a mesma coisa na sociedade, na moralidade. Não tem como existir uma constituição neutra. Aliás, sobre constituição, muita gente... Ai, nossa, você tá colocando... Nós vivemos... Você tá colocando sua moralidade para todas as pessoas. O Estado é laico, né? Falam isso para a gente o tempo inteiro. Eu quero ler para vocês a primeira frasezinha, o primeiro estrofe. Primeiro pedacinho. Estrofe não, que não é poema, né? Primeiro trechinho da nossa constituição para vocês. O que diz? Vejam só. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias promulgados sob a proteção de Deus, a seguinte constituição da República Federativa do Brasil. Goste você ou não, meu amigo, nós vivemos em um país majoritariamente cristão. Cristão, somando ali católicos, protestantes de diversas denominações, é um país majoritariamente cristão. Nós fomos colonizados por católicos. A gente não pode simplesmente ignorar tudo que foi construído. Então, assim, você tem duas opções. Ou você assume que nós somos um país majoritariamente cristão e que nós temos na nossa história base cristã e que nós temos uma constituição que ela afirma que ela está sendo promulgada sob a proteção de Deus e que você quer respeitar essa constituição, então, sendo uma pessoa democrática, ou você quer dar um golpe e derrubar a constituição? Entendeu? Não somos nós que somos acusados de sermos antidemocráticos, de não respeitar a constituição? Se nós vamos respeitar a constituição, nós precisamos respeitar o que está escrito ali, sob a proteção de Deus. A constituição, a laicidade do Estado, isso é importantíssimo falar, a laicidade do Estado, ela não diz respeito ao cristão não poder se relacionar, se envolver com a política. É justamente o contrário. Diz respeito ao Estado não ter direito, não poder suprimir o direito religioso. Então, o que significa viver em um Estado laico? Significa que eu, Marcela, sendo cristã protestante, posso exercer o meu culto público a Deus sem nenhum problema, que não vai chegar a um Estado católico e vai fechar as portas da minha igreja. Não vai chegar a um Estado islâmico e vai fechar a porta da minha igreja e vai falar chega aqui, ninguém vai cultuar mais, só vai cultuar Maomé agora, vocês viram pra lá e vão orar em direção à Meca, Medina. Vocês vão orar no chão. Nem sei se é orar que fala os islâmicos, mas eu acho que é orar, enfim. Vocês vão orar virado pra lá, pra Medina. Não! Entendeu? É isso que é viver em um Estado laico. Eu não posso, Marcela, sendo evangélica, ir num terreiro de umbanda e destruir tudo. Tem crente que já fez isso, mas é crime? Eu não posso fazer isso. Então, todas as pessoas têm o direito de cultuar a Deus do seu modo. O que essas pessoas não podem fazer? Existe um limite pra isso. Nós não podemos desrespeitar a Constituição. Esse é o nosso limite. Então, eu não posso suprimir... Por exemplo, aqui no Brasil, pedofilia é crime. Pedofilia é crime. Eu não posso seguir uma religião se na minha religião diz que um senhor de 50 anos pode casar com uma criança de 10 anos, isso que a minha religião diz vai ter que ser suprimido. E por que que isso é crime no Brasil? E aí eu quero levantar isso. Por que que isso é crime no Brasil? Porque nós vivemos em uma sociedade construída debaixo de uma moralidade cristã, judaico-cristã. Então, se pedofilia é crime, é por conta de um cristianismo. Se não matar é crime, é por conta de um cristianismo que fundou as bases dessa sociedade. Até algumas décadas atrás, não sei se vocês sabem, mas o adutério era crime. Adutério era crime. Hoje não é crime mais. Então, assim, eu não posso, eu como cristã, eu não posso defender que, por exemplo, o adutério continua sendo um crime e que, de repente, a pessoa que cometeu o adutério tem que pagar uma multa para aquele que ela ofendeu. Como cristã, eu tenho direito de fazer isso. Se eu quiser defender isso, se eu quiser um dia virar deputada e defender, e tiver quem me apoie, que eu acho muito difícil, mas vamos supor que tenha quem me apoie, e a gente aprova uma lei que a adutério passa a ser crime e o marido que chifrou a esposa agora vai ter que pagar uma pensão para o resto da vida para ela e sustentar ela porque ele foi um canalha, eu posso fazer isso. Eu tenho o direito como cristã de exercer a minha cidadania. O Estado laico é justamente o contrário. O Estado não pode me impedir de exercer a minha religião. As pessoas confundem Estado laico com Estado laicista, que é muito diferente. O Estado laicista é contrário à religião. Ele não gosta da religião. Ele não tolera a religião. Isso, por exemplo, a gente pode usar como um bom exemplo disso a Rússia. A Rússia soviética, a Rússia comunista, justamente. Um Estado onde a religião não é tolerada. Nenhuma. Tanto que padres, pastores evangélicos não faziam diferença alguma para eles. Matavam todo mundo. Não interessa. A mesma coisa foi a Revolução Comunista em todos os outros países onde aconteceu. Camboja. Não tem cristão no Camboja. Tem pouquíssimo. Quem que eles mataram? Monges. Monges foram assassinados. Então, assim, isso é um Estado laicista. Laicista. Ele é contrário à religião. Estado laico, não. Aliás, o Estado laico é uma ideia cristã. O Estado laico, ele surge quando? Se a gente for tentar trazer um momento histórico aqui que marca o surgimento do Estado laico, é justamente quando cristãos protestantes, eles vão para as colônias nas Américas, no que hoje nós conhecemos como Estados Unidos, né? Eles eram cristãos ingleses, estavam fugindo da percepção religiosa, eles vão para os Estados Unidos, que na época eram colônias ainda, e começam ali uma nova civilização porque eles queriam liberdade religiosa. Tanto é, e isso é muito interessante, que eu estava estudando há pouco tempo atrás isso com meu filho e meu sobrinho, e é muito engraçado porque, veja, hoje em dia os cristãos, os cristãos, os esquerdistas têm pavor do discurso do Bolsonaro em defesa de armas, né? As pessoas não gostam disso, acham que é um absurdo, que ter arma na mão das pessoas vai virar um bang-bang, mas vejam só, vejam só, quando esses ingleses que saíram da Inglaterra porque eles queriam liberdade religiosa, eles saíram fugidos da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, colonizaram lá, formaram 13 estados, 13 colônias, né? Que depois viraram estados, por isso que hoje nós chamamos de Estados Unidos, porque essas 13 colônias viraram estados, depois se juntaram e viraram o país dos Estados Unidos, que hoje nós conhecemos. Esses cristãos protestantes, eles formaram ali um modelo de governo que nós usamos hoje no nosso país, que é esse modelo tripartite, né? Dividido em três poderes, legislativo, executivo, judiciário, tudo que nós temos no nosso país praticamente foi copiado dos americanos. Inclusive, essa questão de ver Deus como um criador, como uma pessoa importante na Constituição. Os americanos deixavam claro na Constituição que o Deus Criador, todas as pessoas tinham sido criadas iguais, que o Deus Criador estava sobre eles ali, governando sobre eles. E veja só, eu quero ler aqui um trechinho pra vocês, é um livro de criança, tá gente? Isso aqui, ó, vocês podem aprender um livro de criança. Mas olha só que interessante, eu estudei faz pouco tempo isso aqui com meu sobrinho e meu filho, e diz assim, olha, quatro anos depois, uma declaração de direitos foi acrescentada à Constituição original dos Estados Unidos, tá? Esse momento aqui é o momento onde eles estão querendo independência, porque eles não queriam mais serem oprimidos com impostos altos, eles não queriam mais ter a sua liberdade religiosa suprimida, então eles criam uma Constituição mostrando como que ia ser o governo e colocam também uma emenda garantindo alguns direitos, porque eles morriam de medo de que um novo Estado viesse de novo a suprimir os direitos deles. E aí, esse acréscimo que eles fazem, eles colocam o seguinte, o Estado nunca poderia proibir os cidadãos americanos de falar as suas opiniões, liberdade de expressão, de venerar a Deus como eles quisessem, liberdade de culto, de se reunir em público aonde eles quisessem, também liberdade de culto, e manter as suas armas para se defenderem. Então, eles faziam questão de ter as suas armas, porque um povo armado jamais é escravizado, isso é uma fala do Jair Bolsonaro, mas que nesse ponto ele está certo. Se ele fosse um ditador, se ele quisesse realmente dar o golpe, como muitos espalham por aí, a primeira coisa que ele ia fazer era tomar as armas da população. Todo ditador faz isso, todos os comunistas fizeram isso. Vocês querem um jeito facinho de ver isso aí? Tem um filme muito bom na Netflix chamado Primeiro Eles Mataram Meu Pai. Conta a história da revolução no Camboja. Vocês vão ver lá que a primeira coisa que eles fazem é uma montoeira de armas, eles retiram todas as armas da população para que o povo não possa revidar, não possa reivindicar caso eles sejam oprimidos. Uma coisa que você falou, que eu quero voltar um pouquinho. Muitos dizem, nós não vivemos como Cuba, nós não vivemos como Venezuela. concordo. Nós não vivemos um estado como o de Cuba, não vivemos um estado como a da Venezuela. O PT ficou no poder por muitos anos, poderia ter transformado isso aqui em uma Cuba, não transformou. Agora, uma coisa eu quero que vocês entendam. O Brasil, ele é um país de dimensão enorme, o maior país da América Latina. É um país muito grande, é um país que tem uma especificidade bem diferente. É um país maior, é um país com as suas diferenças, com as suas enormes diferenças. Talvez, talvez, aqui é um palpite, não tenho base para falar isso, palpite meu. Talvez seja por isso que mesmo com o poder tanto tempo na mão do PT, não tenha virado uma Cuba, não tenha virado uma Venezuela. Lula, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, ele assumiu em público que não daria para trazer um regime cubano, um socialista cubano para o Brasil. Ele fala isso, não tem como, porque o Brasil é diferente. O Brasil realmente é um país diferente dos outros países da América Latina. Você não consegue simplesmente pegar algumas armas e tomar o poder. Como que você vai tomar o poder na onde? Olha, o Sul é de um lado, o Nordeste é um país enorme, como que você vai fazer isso? Então, precisa ser uma coisa muito estratégica e o próprio Lula fala em um público há décadas atrás que isso ia demorar para acontecer. Então, como você disse, eles agem de forma sutil. Não vivemos em um país como Cuba, concordo, não vivemos em um país como Venezuela e não queremos viver. Não queremos viver. Então, esse é o ponto. a gente não quer esperar pagar para ver, entendeu? A gente tem que fazer o possível para que nunca sejamos escravizados desse jeito. Porque eu morava, não sei se você sabe, Abner, mas eu morava até dois anos atrás em Rondônia. Agora eu estou morando aqui em Goiás. Em Rondônia, tem venezuelano em toda esquina. Toda esquina. Os venezuelanos fogem a pé e chegam ali na entrada de Roraima cerca de 10 a 15 quilos abaixo do peso. Essas pessoas estão fugindo da Venezuela por quê? É o socialismo. É o socialismo. E aqui, até voltando para aquela questão que eu disse da importância da gente entender que para o socialista não existe certo e errado, muitas pessoas que vivem em países socialistas acabam sendo obrigadas a pecar. Obrigadas. Então você, cristão, que quer viver em santidade num país socialista provavelmente não vai conseguir. Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo que eu já resenhei ele lá no meu canal. Ele conta a história de um pastor que foi torturado absurdamente. Ele passou 14 anos da vida dele em prisão comunista. Foi preso duas vezes. Ele foi torturado pelos nazistas, foi torturado pelos comunistas e ele fala que os nazistas não eram nada perto do que era o regime comunista. O que ele conta nesse livro? Ele conta que muitos cristãos se sentiam aflitos porque eles acabavam tendo que roubar alguma coisa e depois de roubar ainda tinha que mentir que não tinham roubado para comer. E você pensa assim, a roubar o que? Eles invadiram o mercado? Não tem mercado. Era roubar uma batata, roubar uma beterraba. e eles tinham que mentir porque se eles falassem a verdade eles levavam um tiro na nuca. Então assim, isso foi o que aconteceu em alguns países, né? Como eu falei, só pegando essas quatro maiores revoluções aí, Rússia, China, Camboja, Cuba, a gente tem quase 100 milhões de pessoas mortas. Não vivemos isso no Brasil, mas eu quero viver isso no Brasil? Não quero. Eu não quero. Eu não quero. Quer comentar alguma coisa? Senão eu vou andar aqui. Não, pode andar. Vou andar para o próximo tópico. Eu só queria deixar bem claro aqui para a galera que muitas das vezes, porque é um conteúdo aprofundado, né? Isso que você está falando. Muitas pessoas pode ser que não tenham escutado nunca falar disso. E pode estar duvidando. eu peço que você pesquise. Tudo que está sendo falado aqui, abre, cadê esse vídeo do Lula? Pesquisa, tem. Se não me engano, foi o Nicolas que fez um vídeo com esse vídeo que você está falando aí. Então, pesquise. O que ela está falando da Venezuela, pesquise. Como que é a vida na Venezuela? Os documentários que ela passou aí falando sobre Cuba. Pesquise. Porque realmente pode ser que você esteja escutando tudo isso aqui e fale assim, não, esses cristãos são malucos. Eles defendem a fé dele e estão falando coisas que não são reais e está difícil de acontecer. Pesquise. É aquela coisa que a gente acabou de ter falado da droga. Para que eu vou andar em cima do muro sabendo que eu posso cometer algo que pode prejudicar não somente a minha vida, mas a vida de terceiros? Como cristão, a gente tem obrigação de olhar o próximo. Eu não posso falar simplesmente, não, eu estou bem financeiramente, meu. Esses caras nunca vão voltar. Eu saio do país. Se tudo der errado, eu saio do país. Se tudo der errado, meu, eu trabalho com a internet, eu trabalho de qualquer lugar. Se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu vou e que se lasque o Brasil. Não é assim que funciona. Primeiramente, se você tem esse pensamento, você não é cristão. E tem gente que fica triste, fala assim, mas você quer me julgar falando que eu sou cristão ou não? A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz sobre a videira verdadeira. Se tem videira verdadeira, tem videira falsa. A Bíblia diz sobre o falso profeta. A Bíblia diz sobre os fariseus, sobre as pessoas que muitas... Sobre o joio e sobre o trigo. Se tem o trigo, se tem o joio, é porque tem cristão falso. Que muitas das vezes vira para você e fala assim, eu sou cristão. Só que defende coisas que são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia é verdade absoluta para nós, cristãos protestantes. A gente precisa entender que muitos... Ah, mas e o católico? Não sei o quê. Mas tem muitos católicos que não têm a Bíblia como verdade absoluta. Aí é um outro assunto, mas muitas das vezes o Papa tem autoridade maior até mesmo do que a palavra. E isso é algo para se aprofundar ainda mais. Mas a gente precisa entender o básico, o simples. Tudo que a Marcela está falando aqui é algo que é fato, está acontecendo. não é a história de 1900... Está acontecendo. É só você pesquisar. A gente deu um azar que... Assim, um azar e uma sorte, né? A gente nunca viu no nosso país ou se levantando para falar de política. Isso já é algo histórico no nosso país. Alguém votar com uma camisa do Brasil. Malemar os brasileiros usavam a camiseta do Brasil quando era a Copa para fazer farra na rua. Não sabem nem cantar o hino. Não sabem cantar o hino. Foi tirado o hino das escolas. Cara, isso aí é o mínimo que a gente deveria ter. Isso não é mérito do Bolsonaro. Isso deveria ser mérito da gente que é brasileiro, fazer o mínimo pela nossa nação. Então você, como cristão, você olhar para tudo isso agora, tem quase 59 minutos de live. tudo o que vocês estão falando, eu não acredito. Tudo bem. Você tem o seu direito, mas saia daqui e pesquise. Saia daqui e se aprofunde em tudo o que a gente está falando. Desconfie. Eu peço para você, desconfie da gente. Saia daqui, vai no Instagram da Marcela, veja todos os conteúdos que ela tem. Porque aqui, live, é um espaço muito pouco para tudo que... As histórias e os pontos de vez que a gente está colocando aqui é pouco. É pouco. Tem muito mais. Se você se aprofundar, tem muito mais. Mas uma coisa é certa. Algo que ficou, virou um bordão do Bolsonaro, mas a verdade liberta. Não somente a verdade bíblica, porque a gente crê que a verdade bíblica, quando ela tem entendimento, ela liberta. Como a gente tem muitas pessoas que já leram a Bíblia mais de 10 vezes e não são libertas porque não tiveram entendimento. Mas a verdade, a partir de fatos que a gente está colocando aqui, quanto mais você se aprofundar, também liberta. Então vamos parar com isso. Vamos se aprofundar, vamos entender. Toda a verdade é o processo de Deus, independente de que verdade a gente está falando. Não importa se... Ah, é uma verdade sobre política, é uma verdade sobre 2 mais 2, 2 mais 2 igual a 4, isso é o processo de Deus. Porque quem criou a lógica, quem criou tudo foi Deus. Todos os dias de manhã eu oro com o meu sobrinho, com o meu filho. Deus nos ajude no dia de hoje a aprender mais do Senhor, que o Senhor nos ajude a aprender mais do Senhor e do mundo que o Senhor criou. Porque tudo é dele. Então a gente não está aqui estudando para ficar mais inteligente, a gente não está aqui estudando para ficar mais arrogante, a gente estuda justamente para aprender sobre Deus, porque tudo é sobre Deus. Não tem um canto desse universo que ele não reivindica, que fala, isso aqui é meu, tudo é dele. Então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento. Para a gente bater mais rapidinho, que agora você falou que falta, já foram 20, 59, né? Você falou? 59, tá. Faça rápido, faça rápido. Vou tentar passar rapidinho nos tópicos. Já que a gente tem os comentários desativados, vai apertando o coraçãozinho aí, porque é a única coisa que dá para a gente ver. Se vocês estão curtindo, se está dando entendimento, se está sendo claro o conteúdo que a gente está colocando aqui, que a Marcela tem falado aí, aperta o coraçãozinho aí, meu filho, que aí sobe para a gente que a gente vê que você está curtindo a live e alcança mais pessoas ainda. Então, manda a bala aí, Marcela, vai, vamos conseguir. Eu vou tentar ir mais rápido aqui nos tópicos e aí depois que a coisa a gente se sobrar tempo a gente volta um pouquinho para explicar com mais detalhes. Então, eu tinha falado da questão do certo e errado para o cristão, o certo e errado é determinado por Deus. O que é o certo e errado para o cristão? A vontade de Deus. Deus quer, então é certo. Deus não quer, então é errado. Deus fala, não matarás, é errado matar. Nós condenamos o assassinato em nossa cultura. Podemos agora, então, falar que tem que liberar o assassinato só porque esse é um preceito cristão? Ninguém vai concordar com isso, certo? Então, temos sim que querer leis, que querer influenciar na política de um jeito que isso seja para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, faça isso tudo para a glória de Deus. Não é isso que diz a palavra? Então, se nós vamos influenciar na política, se nós somos cidadãos, se nós temos direito ao voto, se nós podemos nos candidatar, nos eleger, tudo isso, nós devemos querer leis, devemos querer que a política também seja influenciada para a glória de Deus. Esse é um ponto importante. Depois, qual é a diferença que nós separa a esquerda? O primeiro homem, ele escolheu a desobediência. Isso é importante. Por quê? Porque essa desobediência, ela traz, nós chamamos essa desobediência de pecado original. E o pecado original, ele tornou o homem mal por natureza. Ele afetou todas as relações sociais e ele trouxe morte. Por que que isso é importante? Porque o que afeta nossas relações sociais é o pecado. Então, se tem um marido batendo na esposa, o problema é do marido, daquele homem específico que está batendo naquela esposa e ele precisa ser punido severamente de acordo com a lei. Por que que ele tem que ser punido? Porque ele está infringindo, ele está indo contra, ele está uma palavra mais apropriada, deixa eu pensar, ele está ferindo a imagem e semelhança de Deus daquela mulher. Aquela mulher é a imagem e semelhança de Deus, ela é digna, ele não pode fazer isso. Então, veja, esse também é um preceito cristão, você punir um homem que é abusador de mulher. Por que que é um preceito cristão? Porque essa mulher é a imagem e semelhança de Deus. Se nós fôssemos, de repente, islâmicos, os islâmicos veem diferente. A mulher e o homem, ela é diferente dentro da cultura islâmica. Muitos islâmicos, a gente já viu aí, por conta da lei da Sharia, colocam ácido no rosto das mulheres, maltratam as mulheres, elas dão chibatadas nas mulheres, elas vivem uma situação horrível. Então, assim, você que acha que o cristão não pode influenciar na política, não pode colocar uma moralidade cristã na política, eu te pergunto, que moralidade a gente vai colocar se não é cristã? Você tem uma melhor? Porque eu só conheço ou é a moralidade cristã, ou é a moralidade islâmica, ou é a moralidade ateia, enfim, não tem como não ser moralidade nenhuma. Alguma coisa vai ter. Por exemplo, hoje em dia, nós já temos algumas coisas referentes às nossas leis que não são cristãs, não são nada cristãs. Por exemplo, chega um fulaninho aí na sua casa, você está chegando na frente da sua casa, chega um fulaninho aí, bota uma arma na sua cabeça, leva seu carro, desmancha seu carro lá, vende e tal. A polícia pega esse fulaninho. Esse fulaninho, ele vai ser preso. Seu carro, ele foi desmanchado, já era, acabou, pronto, você perdeu seu carro. Isso foi justiça? De acordo com a lei de Deus, isso não foi feito justiça. Nos preceitos de Deus, a justiça era o quê? Esse bandido tinha que pagar cinco vezes mais. A pessoa que sofreu, ela precisa ser indenizada. Isso é justiça. Você vai ver lá nas leis civis de Deus, que as leis civis de Deus, elas não são mais aplicadas para o nosso tempo, sei disso. Mas nós podemos usar princípios, porque as leis civis de Deus, elas não ferem as leis morais de Deus. E as leis morais de Deus é que nós precisamos ser coerentes, nós precisamos ter uma... fugiu a palavra agora. A gente precisa ter uma proporcionalidade, entendeu? Então, assim, não tem como eu dar uma pena de morte para quem, sei lá, roubou um chiclete na padaria. Isso seria desproporcional, por exemplo. Mas eu também não posso simplesmente prender uma pessoa que botou uma arma na cabeça de outro, ameaçou de morte, roubou o carro, eu só levo o preso e pronto. Aquele que sofreu o dano, que perdeu o carro, além de ter perdido o carro, ele ainda vai ter que pagar impostos para sustentar esse bandido na cadeia. Então, assim, isso já não é uma coisa justa na visão cristã. Sim. Então, isso é importante para a gente, porque na visão esquerdista, se na visão cristã o primeiro homem desobedeceu a Deus e com isso gerou o pecado original, que toda a raça humana passou a ser mal por natureza, isso faz com que a gente desconfie também dos homens. Isso faz com que a gente não queira concentrar muito o poder na mão de uma pessoa só. Então, por que é importante a gente pensar nas opções políticas, nos candidatos que nós temos hoje para a eleição, por exemplo? Porque o Bolsonaro, ele é uma pessoa que, já disse, não é exemplo de cristão, mas ele não tem interesse, pelo menos até agora, nesses quatro anos de governo, mostrou que não tem interesse de concentrar um poder na mão dele, tanto que ele defende que as pessoas tenham armas. Se ele quisesse concentrar todo o poder na mão dele, a primeira coisa que ele faria é tirar as armas de todo mundo. Já o Lula, veja só, ele fez um plebiscito para perguntar o que os brasileiros achavam sobre o desarmamento. Ele fez um plebiscito. E aí, povo brasileiro, vocês querem que eu tomo as armas de todo mundo? Povo brasileiro, não, nós queremos ter armas. 65% da população falou, queremos ter armas. O que ele fez? Tirou as armas. Ele não respeitou a vontade do povo. Então, você já vê aí que há um caráter de interesse de poder na mão dele. Se ele vai transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, eu não sei, eu não tenho como afirmar. Hoje, eu posso dizer que o Brasil não é uma Cuba, uma Venezuela. Eu não estou fazendo terrorismo. A questão é, existe a possibilidade. A gente precisa trabalhar também com as hipóteses, né? Eu vou votar numa pessoa que vai governar por quatro anos e que eu não sei como exatamente ela vai fazer. O que eu posso fazer é, analisar a história, analisar o que nós já vimos até aqui, os fatos, e, a partir disso, pensar como pode ser esse governo. Ao meu ver, o Lula, ele indica exatamente tudo aquilo que o socialismo teórico defende. Então, por exemplo, sem contrapartida, o primeiro homem pecou, desobedeceu, vem o pecador original, nós passamos a ser maus por natureza, já para o socialista, por exemplo, uma pessoa como o Lula, ele pensa como? Ele pensa que em algum momento da história, em algum momento do tempo, que eu não sei que momento é esse, porque nenhum socialista fala, nem nos próprios livros que eu indiquei aqui para vocês, como o Manifesto Comunista ou a Origem da Propriedade Privada do Estado de Karl Marx e Engels, nem nesses livros eles não falam em que momento é esse na história, mas eles dizem que isso aconteceu, tá? Então vamos acreditar neles. Eles falam que em algum momento na história existia lá um homem que ele tomou os meios de produção de outro homem, então eu tinha lá minhas ferramentas, meu maquinário para trabalhar, veio uma outra pessoa e tomou de mim. No momento que essa pessoa veio e tomou de mim, eu, se quisesse sobreviver, teria que ser um funcionário daquela pessoa. Eu não teria mais como trabalhar, se eu quiser sobreviver eu teria que ser um funcionário daquele outro que tomou meus meios de produção, então é aí nesse momento que para eles surgem a propriedade privada. É nesse momento que surge o capitalismo para eles. E aí, qual que é a visão deles disso? É a origem de todo mal, praticamente. Se para a gente a origem do mal está no pecado e cada um combate o seu próprio pecado, e a gente sempre olha para os homens com desconfiança no sentido de que nós não vamos entregar muito poder na mão de ninguém porque nós sabemos que as pessoas podem se corromper, podem errar, então é bom nós não concentrarmos muito poder na mão de ninguém, para o esquerdista não. Ele acredita que o homem é bom por natureza, que o problema é só essa questão da propriedade privada. Então, se você abolir a propriedade privada, que foi nesse momento que surgiu esse homem que tomou os peitos de produção de outro, e aí nesse momento que acontece isso gera ali uma luta de classes, então você passa a ter aquele que tem os meios de produção, que eles chamam de burgueses, e você tem aquele que tem que trabalhar para aquele que tem o meio de produção, então que é o operário. Por que o partido do Lula chama Partido dos Trabalhadores? Porque é o partido dos operários, entendeu? É um partido socialista que se baseia nessa ideia. Nós estamos do lado dos operários, daqueles que são os oprimidos, é assim que eles enxergam. Então, para eles, todo rico, todo mundo que tem uma empresa, todo mundo que consegue ascender financeiramente, essa pessoa é um opressor. Essa pessoa precisa ser combatida. Lá no marxismo raiz, na origem teórica do pensamento de socialista, comunista, essa luta de classes ela era bem definida. Então, a gente tinha trabalhadores ou operários versus burgueses ou capitalistas. Hoje em dia, essa guerra não é mais assim. Não é mais assim porque surgiu um cara depois, muito inteligente, eu costumo dizer que muitas pessoas da esquerda, infelizmente, tem uma inteligência para o mal, mas muitos são inteligentes. Surgiu uma pessoa chamada Antônio Gramsci e ele entendeu que as coisas não funcionariam assim, porque na Primeira Guerra Mundial, Karl Marx dizia que a revolução seria inevitável, na medida que o caté a revolução seria inevitável. Só que, quando veio a Primeira Guerra Mundial, isso não aconteceu. Na verdade, o espírito nacional dos operários foi mais forte e aí, eles foram para a Primeira Guerra e lutaram o quê? Operários contra operários. Eles preferiram defender a própria nação do que lutar como uma classe, um bloco. Seria a mesma coisa de dizer que, por exemplo, o feminismo defende o direito das mulheres. Não! O feminismo defende o direito das mulheres de esquerda, tanto que a Ana Campagnolo foi uma das mulheres mais votadas no Brasil e as feministas estão criticando, elas estão com raiva, elas preferiam que essa mulher, por ser contra o feminismo, não estivesse no poder. Então, não é qualquer pessoa, né? É a do grupo, né? Não é, não é um bloco. As pessoas não pensam em bloco e os operários não pensam em bloco. Tanto que eles preferiram o espírito nacional. O espírito nacional foi mais forte do que o espírito de classe. Então, Antônio Grams percebeu isso e aí, o que ele faz? não vai dar certo esse negócio. Marx pensava que se a gente dominar a economia, a gente domina a cultura. Gramsci entendeu, a gente tem que fazer o contrário. Se a gente dominar a cultura, então a gente vai dominar a economia. Então, hoje, a gente tem várias lutas de classe. A gente tem mulheres contra homens, negros contra brancos, héteros contra homossexuais, e veja só que curioso. A esquerda, muitas pessoas de esquerda acusam os cristãos, acusam pessoas de direita de discurso de ódio. Mas a esquerda, a base da esquerda é trabalhar em cima do ressentimento. É trabalhar em cima do ódio. Eu não vou, eu não vou, sei lá, ter uma discussão, uma desavença com um namorado e aí termino o relacionamento. Eu não vou achar que o problema era aquele, aquela pessoa que eu me envolvi. Porque você não enxerga as coisas de modo individual se você é de esquerda, você enxerga o coletivo. Então, se eu tive uma desavença, sei lá, eu namorei um cara e ele me traiu e foi um canalha, o problema são os homens. É a mesma coisa, se eu encontrei, eu tenho, meu filho é negro, eu acho que ele é até um pouquinho mais escuro que você. Meu filho é negro. Se eu passo com alguma experiência de racismo com o meu filho, eu não vou supor que aquele indivíduo, aquela pessoa específica é um babaca racista que deveria ser preso. Eu vou pressupor que aquele homem, porque ele é branco, faz toda a classe de brancos racista. Então, é assim que trabalha o pensamento de esquerda. Eles vão sempre fazer esse jogo, essa luta de classe, trabalhar em cima do ódio, do ressentimento, por isso que a gente vai ver as feministas repetindo por aí que todo homem é um estuprador em potencial. Então, o discurso é esse, para trabalhar em cima do ódio mesmo das pessoas. E só para a gente concluir aqui, depois eu abro para você comentar o que eu estou falando, feito uma matraca e quebrada, né? Não, não dá bala, tá ótimo. Só para eu concluir aqui, que é o último tópico que eu coloquei, qual que é o problema disso tudo? No final das contas, a gente vai concluir que no cristianismo, para fazer justiça, né? Nós vimos lá que o homem pecou, teve pecado original, toda a raça humana foi corrompida e agora nossas relações sociais foram afetadas, a gente não tem mais relacionamentos saudáveis, tanto que a gente vê que logo após a queda, Caim matou a Bel, o primeiro assassinato acontece, a morte entra no mundo por conta disso, então agora, a partir do pecado, o homem precisa de um salvador, precisa de Jesus Cristo e para fazer justiça, Jesus Cristo morre em nosso lugar, eu não vou fazer justiça com a minha própria mão, né? Jesus Cristo faz justiça por mim e por causa do sacrifício de Cristo, Deus nos adota como filhos e prepara a nossa morada eterna. Então, onde nós vamos viver o paraíso? Na eternidade. Aqui a gente sabe que é tiro porrada e bomba mesmo, não tem jeito. Tem gente que acha que, meu Deus, agora, a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, eu vejo muita gente, meu Deus do céu, que absurdo em pleno século XXI e a gente, uma guerra assim, que momento da história que a gente não teve em guerra? Eu desconheço, desconheço, não existe momento histórico da humanidade que a gente não esteja em guerra. Pelo menos um paizinho vai ter em guerra, pode ter certeza. Não tem momento histórico que a gente não está em guerra, mesmo antes da Ucrânia, que a gente está falando da Ucrânia, mas Paquistão, esses lugares, a guerra nunca acabou, por ali sempre teve guerra. Não existe. O estado natural do ser humano após a queda é viver em guerra. Não vai ter paraíso aqui. Estou falando que isso é uma coisa boa? Não, estou falando que é desgraça. A gente pecou, fazer o quê? O pecado entrou no mundo, é isso que é a vida. não tem como negar, entendeu? Esse é o estado de coisas que estamos. Para o cristão, portanto, para o cristão, portanto, tudo que nós podemos fazer aqui é tentar, na medida do possível, frear o mal. Então, por que, por exemplo, pessoas que são cristãs vão querer armas para se defender enquanto o discurso da esquerda é menos armas, mais livros? porque na cabeça deles, a educação é redentiva. Se você educa as pessoas, as pessoas, elas são boas por natureza. Se você educa as pessoas, elas não vão para a criminalidade. Todo mundo que está no crime para a esquerda são pessoas que não tiveram oportunidades. E veja, isso é uma baita mentira, porque eu sou uma pessoa de periferia, eu cresci na periferia. Eu deixei de morar na periferia faz sete anos que eu não moro na periferia, mas eu cresci na periferia. conheço de perto o crime, vi cadáver a torta e a direito. Entendeu? Vi muita gente morta. Por que que muita gente vai para a criminalidade? Por conta do pecado. A maior parte da periferia é de gente honesta. Isso é um baita de um preconceito, um baita de uma falta de sentimento de realidade, sabe? Essas pessoas precisam ir na periferia conhecer o pai e a mãe de família que acordam quatro e meia da manhã para pegar o ônibus negreiro para ir para o trabalho. Trabalhar às vezes em dois trabalhos, a mulher que limpa a casa de uma outra pessoa limpa a casa dela depois, fazendo faxina o dia inteiro. A maior parte dos pobres não tiveram uma boa educação e são pessoas boas. Não foi falta de oportunidade. Tanto é verdade que se a educação fosse tão redentiva como a esquerda diz que é redentiva, nós não teríamos tantos letrados na política envolvidos em casos de corrupção, envolvidos com esquemas absurdos de roubo de dinheiro. Todas as pessoas... e só ver geralmente os cabeças do tráfico, cabeça de muitas facções criminosas, os caras são crânio. Por exemplo, Fernandinho Beira Mar, você vê o cara está preso, ele lê livro todos os dias, o cara é um crânio, ele consegue organizar toda a criminalidade dentro da prisão só com a mente. Exatamente, não é falta de educação. O cara desse entrou para o crime porque ele tinha pouca educação. Pelo contrário, para você viver hoje na criminalidade, meu querido, ainda mais com a polícia que a gente tem, o cara tem que ser crânio para não ser pego. A gente vê hoje abertamente, ficou famoso a série La Casa de Papel. Você vê toda a orquestra do crime para entrar no Banco Central, não é qualquer pessoa que faz isso, não. Não é qualquer banho de pessoas. Estratégia inteligente. É estratégia inteligente. Então, assim, é muita doideira falar que a pessoa entra para o crime porque tem falta de conhecimento, porque não teve educação. E é importante falar que é óbvio que nós achamos boa a educação. A educação é uma coisa maravilhosa. Nós estudamos porque nós queremos conhecer a verdade, porque a verdade liberta, porque Deus criou o mundo e é do nosso interesse conhecer o que Deus fez. Agora, achar que você dá mais livros para as pessoas e acaba com a bandidagem, porque esse é o discurso. Menos armas, mais livros. Então, a ideia é essa. Você educa e aí acaba com o crime. Isso é uma falácia, é uma mentira. Nós podemos sim ler, nós podemos sim estudar. Amo. Aqui vocês estão vendo um monte de livro atrás de mim. Adoro ler, adoro estudar. Mas eu tenho que ter meu direito de legítima defesa. O Estado não vai estar parado na minha porta. Inclusive, todos os políticos que são contra o cidadão de bem ter o seu direito de legítima defesa preservado, todos esses políticos tenham segurança na porta. Eles não andam sem o segurança do lado. Um segurança o quê? Com um livro na mão? Não, com uma arma na cintura. Então, é uma hipocrisia sem tamanho. E aí, para contradizer aqui o final que eu tinha dito, a visão cristã, na visão da esquerda, os operários necessitam de uma revolução. A gente viu que aconteceu aquele momento na história onde uma pessoa tomou meio de produção da outra e inicia-se a luta de classes. Então, a gente já viu também que a luta de classes é entre várias pessoas hoje em dia, brancos, negros, gays e héteros, mulheres e homens. Como que a gente resolve esses conflitos que foram causados por conta da propriedade privada? A gente faz uma revolução. E como que a gente vai fazer essa revolução? Essa revolução, e aqui talvez explicando o que é revolução, porque no Brasil muitas pessoas entendem revolução como uma coisa boa. Revolução nada mais é que destruir tudo o que tem e colocar algo completamente novo no lugar. O que é diferente de reforma. somos favoráveis à reforma. Eu sou uma pessoa e me considero uma pessoa reformada, ou seja, eu sigo uma doutrina reformada, que veio da onde? Da reforma cristã. Agora, isso é diferente de revolução. Revolução, você destrói tudo, acaba com tudo que existe para colocar uma coisa nova no lugar que nunca foi testada antes, tanto que muitos comunistas assumem, eles assumem. Nós acreditamos em uma utopia. Por que utopia? Porque é uma coisa que ninguém sabe se vai dar certo. Ninguém sabe. Eles estão tentando. Se você falar com um comunista que estuda Marx, que lê os livros e tudo mais, ele vai falar para você, nunca existiu um país em que foi aplicado o comunismo de Marx de verdade. Todos os outros deturparam Marx. Ele vai falar que a Rússia não foi um país comunista como deveria ser, não deu certo a revolução lá. Cuba não foi como deveria ser, Camboja, enfim, todos os outros. Não foi como deveria ser, nunca existiu um país que aplicou o comunismo. É isso que ele vai te falar. Ele vai te falar que a China, hoje, a China não é comunista. Por que ele vai falar isso? Porque na tese de Marx, o fim último do comunismo acaba abolindo o Estado. O Estado, as pessoas vão viver num paraíso, vai deixar de ser egoístas, porque não vai mais existir propriedade privada em nada, em nada. Isso é importante deixar claro. Não vai existir nem os bens, tipo, eu não vou ter casa, não vou ter carro, não vou ter nada, mas também não vai existir as posses das relações. Por isso que existe toda essa campanha, né, pra amor livre, sexo livre, tudo isso, pra que a família seja dissolvida. Porque a família é um conceito cristão. Como nós conhecemos um homem, uma mulher e filhos, isso é um conceito cristão. tanto é que se você for em um outro país que tem uma moralidade islâmica, de novo, vou pegar os islâmicos como exemplo, o conceito de família deles é diferente. Um homem pra quatro mulheres. O conceito de um homem, uma mulher e filhos é um conceito cristão. Marx escreveu suas teses na Inglaterra, um país cristão. Então, a religião que ele visava combater era a religião cristã. A família, ela perpetua a propriedade privada, segundo Marx. Por quê? Porque você agora, que teve o judazinho, tenho certeza que você está querendo trabalhar muito mais pra deixar um futuro melhor pro seu filho. Você está querendo guardar um dinheiro, pensando talvez na faculdade dele. Isso perpetua a propriedade, porque você quer juntar dinheiro pra deixar pro seu filho e assim sucessivamente. Então, pra abolir a propriedade privada tem que abolir a família, só que pra abolir a família tem que abolir a religião. Porque a religião é que dá essa noção de família, de propriedade, né? Deus é contra a propriedade privada? Tem gente que fala isso. Ah, a gente tem que repartir com os pobres. Isso é verdade. Nós temos que repartir com os pobres. Eu tenho que repartir o que é meu. Eu não posso ir aí tomar o que é seu e repartir o que é seu. A visão socialista é essa. O Estado toma o que é seu e reparte pros pobres. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que você deve partir da generosidade do seu coração e repartir o que é seu. A Bíblia fala também sobre não roubar, né? Não furtarás. Não roubar parte de um pressuposto de que alguém tem a posse de alguma coisa, porque senão seria roubo. Certo? Então, eu só não posso roubar porque isso não é meu, é seu. Eu não posso pegar o que não é meu. Então, isso tudo são conceitos cristãos e precisa-se abolir a religião pra poder fazer a revolução. Alcançando a revolução na visão de esquerda, viveremos em um mundo mais justo, mais igualitário, onde não haverá mais egoísmo, porque não vai mais existir propriedade. Algum país conseguiu alcançar isso? Todos os comunistas vão dizer que não. E aí eles vão dizer por quê? Deturparam Marx, não aplicaram o direito, as ideias comunistas. Pra mim, parece uma sandice isso. Uma sandice isso. Me perdoem, mas se a gente tá tentando, 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 e não tá dando certo, será, será, talvez, que é porque não tem como colocar em prática. Não dá. Você tentar ignorar o pecado original faz você querer trazer o paraíso pra Terra, mas no final, o resultado que nós vimos é o verdadeiro inferno. né, você tenta trazer o paraíso e acaba colocando o inferno. E só pra finalizar, Abner, pra que de novo as pessoas não falem que eu tô tirando coisa da minha cabeça aqui, eu quero ler um trechinho de um livro pra vocês que fala justamente sobre a abolição da religião, a abolição da família. Esse trechinho é do Manifesto Comunista, tá? Diz o seguinte, na ótica de Engels, então, né, Marx e Engels, eles dizem as leis, a moral, a religião, são para eles meros preconceitos burgueses, atrás dos quais se ocultam outros tantos interesses burgueses. Então, pra Karl Marx e Engels, a religião, as leis, a moral, né, como a gente tava falando aqui agora, de certo e errado, a moral, tudo isso pra eles são construções, coisas que o homem criou por causa da propriedade, por causa do capitalismo, pra perpetuar a opressão. Então, eles querem acabar com o capitalismo e, pra acabar com o capitalismo, querem acabar com a família, a religião e todas essas coisas. Meu Deus. É, sendo bem sincero e claro aqui, pra você, principalmente, que aguardou todo esse tempo até a gente chegar a essas conclusões. né, porque a gente programou, né, logicamente, alguns tópicos e conseguimos aqui através da vida da Marcela, eu só fiquei no comentário aqui, mas eu queria que vocês conhecessem o que ela carrega, o que ela tem feito não somente nas redes sociais, mas com a família dela, por quê? Isso é muito importante pra nós, como cristão. eu, eu, em todos os assuntos quase que ela trouxe aqui, eu posso dizer com humildade que eu sou raso. Eu aprendi muito hoje aqui com essa live, por isso que eu, quando, que domingo, né, foi assim, algo louco pra gente, porque a gente não consegue entender como um país como o Brasil, não consegue enxergar algo tão óbvio, né, que é óbvio. A gente, logicamente, não quer tocar em assunto de política aqui, mas chega a ser impossível. A gente vê um cara que foi condenado, vencendo o primeiro turno. Isso é triste. Ainda mais sabendo que nós vivemos, como a Marcela explicou, debaixo de princípios cristãos. Você queira ou não, o Brasil, ele vive debaixo disso. O mínimo que a gente deveria ter, a gente ter levantado uma bandeira de ódio, porque é isso que tem levantado. A gente não consegue enxergar um lado que tem prejudicado tanta gente só porque a gente quer ver um presidente, a gente não, né? Querem ver um presidente fora. As pessoas hoje não têm mais o discurso de tipo assim, não, eu amo, eu tô apoiando o cara porque ele é honesto, porque ele tem propostas boas. O cara não, o cara não trouxe nem proposta de governo. O cara, ele, assim, é inadmissível a gente tá passando por isso. Simplesmente por ódio. Aqueles que pedem tolerância são os que têm praticado ódio. Porque hoje você vê pessoas que defendem essa esquerda fajuta, porque quase tudo aqui que a Marcela falou, as pessoas que defendem, muitas das vezes, não sabem e não se aprofundam a saber. Isso que eu tô dizendo pra você, por que essa live foi direcionada a vocês que são cristãos e defendem essa ideologia? Porque muitas vezes você não sabe. Não faz sentido. Tudo bem você discordar do cara, mas você concordar com algo que é totalmente contrário à sua fé, isso que eu acho uma cegueira gigantesca. porque não é só sobre você, não é só sobre Lula ou Bolsonaro, você pode muito bem não concordar com o cara, mas você não enxergar que muitos desses que abominam a burguesia tá ganhando milhões e tem coragem de pegar o microfone e falar assim, fora Bolsonaro ou odeia a burguesia. O cara usando uma roupa da Gucci de 13 mil reais, usando um relógio de um milhão de reais e virar e falar que odeia a burguesia. Isso é uma hipocrisia no mundo que a gente, no Brasil que a gente vive. A gente não tá aqui pra fazer lavagem cerebral. Tudo que foi falado aqui é baseado em fatos. Se você hoje que diz ser cristão de esquerda não defende tudo isso que foi falado aqui, você não é de esquerda. Porque a esquerda que comanda mesmo, que tá comandando o governo, os caras, eles têm base pra isso. Muitos olham o Lula como um coitado que não tem estudo? Isso é uma mentira. Porque é um cara totalmente inteligente. Mas, infelizmente, tem usado a sua inteligência não em relação àquilo que a gente acredita, que são princípios e valores que vão continuar perpetuando aquilo que a gente acredita, que é a base cristã. Dificilmente um cidadão não vai saber o que é certo e o que é errado. Mesmo que ele se diz assim, eu não sou cristão, você sabe que se você cortar uma fila, você tá cometendo uma coisa mais básica. Você fura uma fila, você sabe que tá errado. Você não deixar uma senhora de idade passar na sua frente, você sabe que tá errado. Você não precisa ser cristão pra saber que você pegar 10 reais da carteira do fulano, você tá roubando. Você não precisa ser cristão pra saber que muitas das vezes você trair a sua esposa é errado. só que hoje eles querem colocar isso como se fosse algo normal. Eles querem colocar uma criança sensualizando hoje num TikTok da vida como se fosse algo normal. Eles querem trazer pra dentro da sua casa algo que é totalmente abominado por Deus, que é conteúdos pornográficos, porque hoje é só você ver. Tá muito fácil, gente. Mas a nossa cegueira é tanta. Eu falo a nossa porque isso tem entrado dentro das igrejas. É triste. É triste você depois de uma live dessa aqui recheada de conteúdo você falar assim tudo bem, eu continuo sendo cristão de esquerda. Por isso eu falo mais uma vez, ou você não é cristão, você não entendeu o que Cristo representa na palavra dele, o que Deus representa pra nós, o que é realmente o cristianismo ou você não tá vivendo a esquerda de verdade. Porque uma coisa é clara. seja sincero com você mesmo, abra o jogo. Fala assim, eu não, tudo bem, eu não acredito, porque no cristianismo, eu não sei se você consegue compreender isso, você que tá me assistindo aqui, é sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Tem até uma sátira que fala, ah, o diabo não incomoda aqueles que estão em cima do muro, porque o muro já é dele. Se você tá em cima do muro, isso já é uma prova que você realmente não conheceu a Cristo. Por isso, a gente tá praticamente quase encerrando essa live aqui, eu quero te dizer do fundo do meu coração. Eu como uma pessoa que, cara, aprendi muito aqui, muitas das coisas aqui, eu sou sincero pra falar que eu não sabia. Muitas das coisas que hoje eu defendo é porque eu vivi na prática. Eu, infelizmente, fui ler meu primeiro livro depois de convertido. Nunca tinha lido um livro completo. Isso é triste. Por quê? Porque eu tinha essa visão de que não era tão importante assim. E não foi por falta de oportunidade. Hoje, a juventude tem mais oportunidade de buscar, só que foi foi comprovado os estudos que é o QI mais baixo que os danos antepassados. É a primeira geração, hein? Por quê? Não é de se questionar? A gente tá 15 anos vivendo um governo que apoia 100% o estudo e as pessoas têm ficado cada dia com o QI pior. Ué, porque, assim, querem culpar os jovens e os adolescentes. Não, a culpa é só um deles, mas a culpa é de quem educa. Porque, assim, hoje é fácil eu falar assim, não, meu filho, né? Ele vai ter a oportunidade de fazer o estudo dele. Sendo que eu, como pai, eu tenho a oportunidade de direcionar ele o caminho que ele deve seguir. As pessoas hoje não entendem quando a Bíblia diz ensine no caminho que a criança deve andar. É você andar junto. É você direcionar. Hoje, a Marcela pode até falar muito melhor do que eu. Ela gasta a sua vida hoje para educar os seus filhos. Ela escolheu isso. ela escolheu hoje não estar fazendo uma outra coisa que ela poderia fazer fora do seu lar para dar o ensino para os seus filhos. E hoje você falar isso, não, eu quero educar os meus filhos. Isso é um crime. E se você está sendo radical, você virar simplesmente e falar assim, não, eu não quero que outras pessoas ensinem meu filho. Eu quero educar o meu filho. Isso é ser fanático. E é um crime mesmo, né? Praticamente, é um crime mesmo. Porque você é obrigado a mandar seu filho para a escola a partir dos 4 anos de idade. Pois é. Por quê? Porque eles querem doutrinar suas crianças. Porque o conhecimento, ele liberta. Hoje, eu tenho certeza que eu peço a Deus, estarei orando ainda mais por isso, que a partir dessa live, os seus olhos tenham se aberto. Não porque foi o Abinão que falou, foi a Marcela que falou, mas não, porque você entendeu. Você teve entendimento do que foi falado aqui. E aqui foi destrinchado muita coisa, mas é, vamos colocar que é 20% de tudo que tem por trás que está rolando. Muitas das vezes, você que está assistindo aí, você é manipulado. Ah, Abinão, mas vocês cristãos também não influenciam, não manipulam? A gente influencia, é diferente de manipular. Porque hoje, infelizmente, daqui até o dia 30, você vai ver muita coisa que não é real. Só que a internet tem dado muita voz para a gente que não carrega a verdade. Hoje, infelizmente, para a nossa geração, a verdade é relativa. Mas para nós que somos cristãos, nós cremos numa verdade absoluta. Então não venha, porque hoje, a gente até falou de país laico. Hoje você defendeu o que você acredita e você não ser laico mais, você está ofendendo a outra religião. Gente, como assim? Realmente ser laico é você falar. Você ser laico é justamente você poder falar e talvez o que você fale pode ser que ofenda mesmo. Mas o outro também tem direito de responder e talvez te ofender também. Com certeza. Verdades são ofensivas. Verdades são ofensivas. Vocês acham que o fariseu lá que ouviu de João Batista Fariseu, arrependa-se. Sai daqui, raça de víboras. Ele não ficou ofendido? Ficou ofendido. Pois é. Só que hoje a gente vive nessa sociedade que é ofendido, só que não procura resolver problema. Não resolve. É uma sociedade hoje que abre e põe a cara na internet para dizer que é liberto, que é curado, que é o bam, 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 que é o que representa todas as classes, que é o cara totalmente definido, que é o cara desconstruído. Mas a gente que trabalha com jovens nas igrejas, a gente que cuida de pessoas, a gente sabe que infelizmente no quarto eles se cortam, que eles sofrem com depressão e ansiedade tentando ser aquela pessoa que milita, fala para você ser livre e não está com você. Porque infelizmente ou felizmente as pessoas sabem que quando a bomba estoura elas procuram o cristão. pode falar que a gente é intolerante, pode falar que a gente é fariseu, pode falar que a gente é o que for. Só que no fim das contas quando a bomba estoura eles procuram uma igreja. E falar que a igreja não é importante para a sociedade é uma mentira. A igreja igual hoje uma igreja pode colocar a igreja que tem aí hoje porque hoje infelizmente você falar que é pastor e você falar que é um líder religioso é o cara que rouba mas pode pegar a igreja que mais rouba ela salva pessoas porque Deus ele faz a obra infelizmente não depende daquele fariseu que está ali daquele cara aquele falso profeta se infelizmente Lula entrar no governo que a gente vai ficar a gente vai pedir para que não aconteça mas se acontecer é permissão de Deus para nós e sabe que eu tenho refletido nesses dias Marcelo até orando com Deus fala assim cara a gente está numa cegueira tão grande que faz a gente espero que não me entenda errado mas faz perceber que infelizmente a gente a sociedade está merecendo um Lula principalmente os cristãos que parece que estão tudo acomodado a gente está vivendo momentos difíceis e as pessoas estão assim tipo dormindo Bolsonaro fala palavrão gente o pior que é assim quando você vê falando mal do cara é só sobre o que ele falou não é sobre as atitudes porque a atitude de um bandido vale mais do que um cara fazer uma brincadeira que mundo que a gente está então que a partir dessa live você entenda que você pesquise que você tenha principalmente você cristão pergunta tenha relacionamento com Deus pergunta o que eu devo fazer nesse momento porque a vida cristã hoje muitas das vezes é taxada como uma mão com açúcar mas a vida cristã é perseguição se o cara entrar no governo tudo bem a nossa vida como cristão não vai mudar porque a gente vai continuar orando a gente vai continuar intercedendo até por ele porque a bíblia fala que a gente tem que orar pelos nossos governantes a gente não vai orar só se o Bolsonaro entrar não pelo contrário são todos só que a gente não pode ser ingênuo e pensar que a gente não está vivendo uma guerra ideológica que a gente não está vivendo uma guerra cultural que as pessoas não estão querendo impor e calar nossa boca porque hoje gente eu e minha esposa trabalhamos com a internet a gente hoje 100% da nossa renda vende a internet faça esse teste você que é cristão que não tem muito você que não tem eu não tenho renda eu não tenho renda da internet eu só falo de assunto que não vende mas eu faço eu peço pra você fazer um teste você deve sofrer isso mesmo que você não tenha renda da internet você postar algo que é sobre o que você acredita nos stories mesmo se você escrever a palavra Jesus o seu engajamento ele cai 50% mas eu estou brincando justamente porque eu não tenho renda justamente porque eu falo você começa a falar a renda cai mas é cai então assim é muita ingenuidade as pessoas falarem que não tem perseguição religiosa porque eu vivo eu sei disso até a gente estava brincando hoje por a gente ter essa renda que vem da internet muitas das coisas infelizmente não dá pra ser falado porque é realmente uma perseguição velada hoje até falei assim se você veio nessa live aqui assista a live completa porque pode ser que a gente termine essa live e a live seja excluída é uma realidade que a gente vive infelizmente só que é muito ingênuo da sua parte você cristão achar que é só sobre Bolsonaro e Lula infelizmente a gente está sendo muitas das vezes manipulado por algo que a gente não tem dimensão do que está acontecendo por trás a gente pode sentir com as pesquisas que teve data folha as pesquisas que teve nas mídias no jornal e o que aconteceu não precisa ser muito inteligente para perceber esse tipo de coisa só que hoje você vai pôr esses pontos que a gente colocou aqui com clareza trazendo base trazendo história trazendo livros trazendo documentários para que você possa estudar para que você possa pesquisar desconfiar da gente mesmo assim você vira para a pessoa e a pessoa vira para você e fala assim não você não sabe o que está falando tudo bem gente pesquisa mas você como cristão você tem o compromisso de se posicionar de alguma forma a favor do seu Cristo porque senão você não está vivendo o cristianismo de verdade ah eu não sou perseguida é porque então você não se posiciona faça esse teste não estou falando para você defender político aqui não se posiciona na sua fé pregue uma palavra de arrependimento fale sobre pecado converse com uma pessoa que infelizmente hoje vive na prática pecaminosa e fale que é errado para você aí você vai ver porque a partir do momento que você fica no seu amor Jesus só ama fica do jeito que você está que ele gosta do jeito que você está não precisa se arrepender você é amado por todos agora a partir do momento que você fala aquilo que você acredita como verdade absoluta para você e você não impõe eu não estou falando aqui que você precisa imponir o cristão gente o cristão é os cristãos são as pessoas que são mais light nessa questão porque chega lá no islam chega com os muçulmanos lá fala lá que você é homossexual para você ver fala lá que chega lá a mulher do 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 sheik fala que traiu ele para você ver o que acontece com a fulana agora que a gente vive um cristianismo no Brasil que a gente tem que aceitar tudo que a gente não pode falar nada isso não é perseguição a partir do momento que eu abro a minha rede social a minha rede social não posso expor meu ponto de vista porque eu sou fascista eu sou taxa de tudo que outro tipo de coisa ontem eu fiz um vídeo light me acusaram que eu estava com 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 eu estava criando guerra querendo angariar likes angariar likes gente qual parte que não entende que a gente ficar se posicionando é pior para a gente a gente só perde com isso principalmente quem 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 quer fazer uma renda através da internet você só perde não tem não tem objetivo nem não tem lucro nenhum a gente fazer uma live dessa a não ser que fazer com que você seja liberto é esse objetivo eu não estou aqui nem a Marcelo está aqui para ganhar voto para o Bolsonaro aqui a gente está principalmente para que o nome de Jesus seja glorificado para que você saia desse aprisionamento que está fantasiado de liberdade é sobre isso que logicamente se você entender o que está passando por trás hoje o voto no Bolsonaro é um grito de guerra é o que a gente tem para hoje é o que a gente está falando é é é o menos pior é triste falar isso mas é porque é um cara hoje que cara está defendendo nossos princípios e valores está só que eu não sei da vida dele e a gente está candidato elegendo um político agora você como cristão o seu exemplo maior é Jesus Cristo e se você for ter Jesus como exemplo você tem que olhar para si mesmo e falar assim cara quem sou eu para falar de Bolsonaro quem sou eu para falar de Lula todo dia quando eu entro nessa internet é o que eu tenho que me arrepender porque dá vontade de xingar todo mundo ainda mais com as coisas que a gente vê na internet e a gente precisa ser um grupo contanto que a gente é xingado meu Deus dá vontade de rebater tudo dá vontade de rebater tudo eu mesmo tem as vezes eu mando coisa para o cara dá dois minutos o Espírito Santo e fala assim pode pedir perdão e eu peço sem medo porque eu não tenho compromisso comigo mais meu compromisso é com Cristo então que a partir de nossa a gente está já partindo para nem sei quanto é 109 minutos já que eu não sei nem contar quanto que deu deu uma hora e cinquenta já uma hora e cinquenta olha aí tá vendo eu já perdi aqui ó porque eu estou fazendo né estou fazendo um proposto aí que eu estou comendo até as 9 já perdi minha janta mas dá bom agora é só amanhã meu Deus do céu mas tá bom tá bom eu fico feliz porque eu sei que muita coisa foi esclarecida então você que ficou aqui até agora dá um print nessa live compartilha no seu stories eu vou deixar essa live salva primeiramente queria agradecer se der se der mas vai dar se Deus quiser mas eu queria já agradecer a Marcela aqui pelo seu tempo eu sei que você tá na correria aí a gente ficou conversando bolando tudo isso aqui mas graças a Deus deu certo muito obrigado espero que seja a primeira live de muitas né amém mostra pra galera depois me manda você tem canal você falou não sei se você ainda se você já tem algum conteúdo assim isolado do Instagram tipo sei lá um curso alguma coisa do tipo não não só o Instagram e o YouTube pelo amor de Deus meu filho não dá tempo não dá tempo de produzir entendeu é difícil é difícil entendi mas muito obrigado mesmo assim que Deus abençoe sua vida que Deus abençoe sua família seu filho tá continue fazendo isso né porque eu sei quanto é difícil a gente que tá na internet a gente sabe quando defender algum princípio valor que a gente acredita o quanto é difícil o quanto de mensagem que a gente recebe que muitas das vezes nos entristece mas prossiga prossiga glorificando o nome de Deus porque o fruto ele vem a árvore que só tem uma pedrada é aquela que tem fruto né mas é isso muito obrigado por ter abençoe você e obrigado a todos que ficaram até aqui ah eu também quero desejar aqui que Deus continue abençoando você a Nath agora o Jutazinho e que Deus sustente vocês seja aprovisando a vida de vocês eu sei que Deus já é o Senhor da vida de vocês então que ele só continue sempre queria deixar um versículo aqui pra todo mundo que nos acompanhou até aqui se é que ainda tem gente que tá desde o começo não sei eu queria deixar um versículo pra vocês refletirem que é o seguinte não julguem apenas pela aparência mas façam julgamentos justos por que isso? a gente escuta muito sobre a questão do não julguês a gente não pode julgar a gente pode sim nós devemos julgar todas as coisas segundo a reta justiça segundo os princípios de Deus nós precisamos julgar precisamos diferenciar o certo do errado eu não estou com essa fala querendo dizer que o Bolsonaro é certo e o Lula errado eu estou querendo dizer que existem princípios que eles defendem e quais desses dois que talvez defenda princípios mais alinhados a nossa fé ou seja princípios mais certos o Bolsonaro pode falar palavrão que é uma coisa que nós reprovamos como cristão como cristão pode fazer muita coisa errada mas ele defende princípios cristãos e não só defende mas tem trabalhado pra isso a gente vê como a questão da legítima defesa a gente vê questão de liberdade religiosa durante a pandemia ele foi praticamente um louco aí defendendo que a igreja deveria ser considerada essencial mas a gente teve governadores aí que preferiam dizer que jornalismo por exemplo é trabalho essencial mas a igreja não é essencial e como você disse nós sabemos o trabalho da igreja né eu vi que alguém comentou lá no seu post sobre mulheres que sofrem abusos estupros e depois tem um filho enfim ou então acabam abortando e depois como que essas mulheres ficam é a igreja que ampara essas mulheres quando essas mulheres estão ali naquele momento onde perceberam o que fizeram estão sofrendo na alma por perceber que mataram o próprio filho é a igreja que acolhe essas mulheres é o sangue de Jesus que é capaz de lavar o meu pecado que também é capaz de lavar o pecado dessa mulher então essa mulher ela não vai encontrar o movimento feminista do lado dela a marcha das vadias né não vai estar nenhuma dessas pessoas do lado dela mas a igreja vai estar ali pra acolher pra mostrar que a graça de Cristo é suficiente pra cobrir tudo isso então reflitam sobre isso julguem todas as coisas julguem inclusive agora os candidatos pra eleição somos cidadãos não somos cidadãos de segunda classe que não podemos trazer a nossa fé pra área pública nós não temos que ficar reclusos com a nossa fé dentro de casa ao contrário devemos levar nossa fé pra todas as áreas seja comer seja beber faça isso tudo pra glória de Deus lembrem disso é isso gente obrigado mais uma vez por estarem até aqui vai ficar salvo essa live compartilha pra geral mais uma vez obrigado aí então de nada tchau 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 fiquem com Deus eu também